Pernalonga no quartel general de bate-bola! Cadê a Pernalonga? É a Cuca! Cadê a Cuca? Olha a Cuca chegou! Olha aí, Cuca e Pernalonga chegando junto aí! Aí! Aí Cuca, quero ver quem bate mais! Quero ver! É isso aí! Olha a Cuca! Olha a Cuca chegando! Cuca e Pernalonga! No quartel general de bate-bola! Olha o carro! Olha o carro! Chegando! Chegando! Chucau para sair, vem embora! É o coelho! É o coelho! É a Cuca! É a Cuca, porra! É a Cuca! É o coelho, porra! É o coelho ou é cuca? É o coelho! Beleza! Cuca! Cuca! Tradição! Perna longa! Tradição! Isso aí!